E aí Oi Eu já venho viu Já venho viu Hã? Como é? Tá certo pode ir Não tem problema não Vai pra onde por acaso? Eu vou aqui Fica aí Se eu demorar Se der vontade de ir ao banheiro Tem um banheiro aqui ó Viu? Aí fecha o carro viu ó Aqui em cima aqui ó, fecha o carro Fecha o carro Dizendo ele que vai pra uma oficina Comprar o carro Como é? Quem já viu? Oi, eu vi o carro Eu nunca Eu nunca vi disso doutor A pessoa compra Carro em oficina, compra carro na concessionária Eu digo que você compra carro Como é chama? Na concessionária Na concessionária Vai comprar na oficina Na oficina tu acha doutor? Não Não Vai comprar uma bomba Pra estourar em nossas mãos Vai comprar na concessionária Vai comprar na oficina Vai comprar uma oficina Vai comprar na oficina Vai comprar, vai comprar na oficina Vai comprar na oficina É só uma coisa que sai tem que chegar Tem que chegar Tem que chegar Tem que chegar Uma loucura Bom dia meu padre Bom dia Bom dia Pode levar isso aí Que vai passar lá agora Oi Como é que pode? Como é? Ei! Ei patrão. Bom dia. O patrão disse... Bom dia pessoal. O patrão disse que ia comprar um carro. O que é que você vai fazer aqui? Agora pronto. Remolha o que está acontecendo. O patrão não me enxerga a caipira. E o patrão vai fazer o que aqui? E o que você quer saber? E o que você quer saber? Nós estamos juntos e misturados. Nós temos que saber de tudo. Mas eu deixei você lá no carro lá. E o que é que tem? O que é que nós estamos aqui? Vem cá. Ô patrão aí. Se vai comprar um carro... Cala a boca. E aí patrão? Está pronto aí? Oxê. Meu Deus do céu. Misericórdia. Meu Deus do céu. Quem dizia o que? Quem dizia o que? O que é que dizia? Não acredita não. A hora para trás. Tu é descartado rapaz. Tu dizia esse carro barra pronta o porra. Vem cá. Vem cá. Diz que quer comprar um carro zero. Vem comprar um carro na oficina. Para comprar um carro. Quem já fez na bosteira saindo? Não vai errado não. Não couro na consorcionária não. Vai comprar na oficina. Vai comprar na oficina. Rapaz você só nasceu para... Oi rapaz. É para explodir na nossa mão. Vamos sair com os caras aí. Olha, olha. Ajeitando ainda. Daqui é até a relação ainda. Você entende de mecânica? Você entende de carro? Vocês entendem de carro? Não. Não. De carro, de carro nós não... Uma coisa que nós entendemos... De que? Que quando a pessoa vai comprar um carro... Não é na oficina não. É na consorcionária. Exatamente. Que é novo. Que é novo. Explica aí, mano. Explica o que? Fala alguma coisa. Mãe. Está com o motor batido, Dodô. Como é que está com o motor batido? Como é que está com o motor batido? Como é que está com o motor batido? Como é que a pessoa vai comprar um carro com o motor batido? Sei não. Você que é louco da casa. Eu vou fazer não. Ai, ai. Eu já deixei você... Ai também. Eu já... Eu já deixei você lá no carro lá. Eu já deixei você lá no carro lá. Sim. Por que? Por que nós não vim começar merda. Nós vim começar merda. Viu? Ai quer dizer que nós estamos conversando merda? Não. Estivando conceito bem. Tem coisa que... Que conceito? Como é que o senhor vai comprar um carro na oficina? Tem coisa, tem coisa aqui. Como é que nós vamos... Como é que o senhor vai comprar um carro na oficina? Tem coisa que sei lá. Para ir comprar na concessionária? Oxe. Mas não sei não. Olha. Olha. Vocês estão conversando merda. Até o Lourinho está mancando. 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 É igual. Ó. O senhor saiu. Entendeu? Porque eu digo a você. Como é que... Olha. Tem coisa. Tem coisa que... Só deu dúvida. Só deu. Por que só deu dúvida? Não pode não, patrão. Eu sou chapeado. Saiu de casa com nós. Dizendo que ia comprar um carro. Mas você fica regramando. Seu pet. Eu que... Ô chaco. Bota o pé bom. Bota o pé bom. Eu que... Compre um carro, pai. Um carro grande. Que a gente... Sobe pau e pedra. Sobe certo. Não é aqui. Um dia desse já saiu. Graças a Deus. Ó. Um dia desse saiu um aí. Um dia desse o velho já saiu da oficina. E tu vem comprar outro carro. Eu vou trocar. Você não tava fazendo... Ah. Você não tava fazendo... Caipira. E dito disso. Diz. Mira ó. Aqui nós tem um velho. Aqui ó. É uma funcionária nova. Tudo? Ah meu Deus. Ele só mexe com isso. Caipira. Ó aqui ó. E como aquele moço ali disse que o motor tava batido? O rato dele. Ele tava batido. Como é que vai comprar um carro comigo que eu batido? Bota uma rodinha a coisa. Olha. Você bota protetor quando o sol tá quente. Quando o sol tá quente. Olha. Olha. Você ó. Eu tô queimado da cara. Minha cara não tá queimada não. A cara tá... Sua cara tá na vida. Foi queimada. Olha. Pera aí. Deixa o cara chegar. Vamos pra lá pra você não atrapalhar o negócio. Não. Eu não gosto de meter o seu pé. Ô. Falou. Deixa eu falar também. Fala. Qual era esse negócio que você fez? Foi trocado naquele carro? Foi trocado no vermelhinho. Sim. No carro maior. Porque você fica me reclamando. Virou. Patrão. Tu já botou na parte. A gente tem que fazer tempo patrão. Todo fazendeiro tem uma raio louco. Não é isso? Ah. Que faz uma raio louco de freste. Eu sei. Todo fazendeiro. A viada ali o moço falou que tava com o motor batido. Olha. Olha só aquele motor ali. Vai no carro novo. Olha. O motor desse aqui. Ó. Tu já viu. Tu já viu. Tu já viu. Tu já viu. Corre. Você tá ficando doido da cabeça. O senhor tem mais que criar juízo. Ei. Você não tem mais que criar juízo. Entendeu? Ô. Filha da mãe. Tem mais juízo na cabeça. Filho. Mas rapaz. Tem mais juízo. Tem que criar juízo. Tem que criar juízo. Crijuízo. Não fazê-lo não rapaz. Não fazê-lo não rapaz. O senhor está ligado dizendo. Aham. Mas rapaz. Mas aí. O crime seu tem que ser cair nisso. Deixa eu reitar. Ei. Filho da puta. Oh. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Vamos lá. Vamos lá. Para. 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 Oh. Vixe. Vai. 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 Deixa o cabelo entrar aqui dentro. Cadê? Tira esse cabelo do zóio. Vai. Tira esse cabelo do zóio. Vai. Vai virou. Não tem jeito não. Olha. Espera aí. 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 Vem doutor. iremzagra pra calar todo. Não consigo fazer não. Porra. Cadê ele? Cadê ele? Saira. Cesá dessa dec стен. Esse cabelo é o destaca da peste. Cadê ele? Vai pra cá não. Vai. Deixa o limpegarreally. Seu filho da descaso. Está maim Jewsna de graxas é porra. Oxê. Cadê esse dai safado? Cadê ele? É bom graxa? Eu vim dizer que cresce quando estava no carro Passou para acabar para isso Pera isso, puta fecha Você nem foi a casa dos meus Chega, mano Passou? 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 Foi? Viu? Sai Vem! Vem, Dodô, não te pega, Dodô Vem, Dodô, não te pega, vem, Dodô Vem logo, Dodô Quando eu matar todo mundo, segue Desça, vem Dois filhos para a festa Dois filhos para a festa Vem, dois satanás Vem! Fazer negócio O que? Vem! Vem!